Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Gente, eu fiquei um tempo sem fazer vídeos devido às ocupações do dia a dia, né? E eu tô voltando com alguns vídeos. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco dos meus kings telescópios e minhas espadas liras. É um vídeo curto mesmo só pra estar mostrando. E também é uma vez que eu vou fazer vídeo dos tanques aqui. Teve gente que pediu pra ver como eram meus tanques, quais peixes tinham. Então vou tentar organizar tudo bacaninha essa semana e fazer um vídeo muito bom pra vocês, tá certo? Grata a ajuda de todos aí que se inscreve no canal, que divulga, que curte os vídeos. E estamos aí, pessoal. E aí